Clube Sport Marítimo e Santa Clara Subiram o relevado do estádio do Marítimo Em jogo a contar para a 14ª jornada da Liga B-Win Ainda nem todos os patadores estavam sentados em suas cadeiras Já o primeiro gol do encontro estava a surgir Com Crisien a fazer 1-0 para os açorianos Estavam decorridos 30 segundos de jogo Apesar da má entrada ver de rubra Os adeptos não deixaram de apoiar a equipa E aplaudiram a iniciativa individual de Joel Taigu Aos 15 minutos Henrique Rafael caiu na área forestária E pediu-se penalti de Rafael Ramos Fábio Veríssimo foi ao VAR E assinou-lou mesmo grande penalidade Que Joel se encarregou de bater Os verde rubros melhoraram com o gol E tomaram as rédeas da partida No entanto, à passagem da meia hora de jogo Rafiq Gitan levantou o público da bancada Com este duplo pormenor técnico Que por pouco não resultou em gol Só dava marítimo na partida E aos 38 minutos Beltrame foi mesmo até a linha de fundo cruzado Para Henrique Rafael Fazer a reviravolta no marcador Levando os adeptos maritmistas A uma explosão de alegria A equipa da casa Terminou a primeira parte por cima E o público mostrava-se satisfeito com a exibição Aos 15 minutos da segunda metade O Ateliano bateu um livre-direto colocado A segundo poste E Matheus Costa encostou para o 3-1 O máximo que o Santa Clara conseguiu fazer Foi este livre-direto de Lincoln Por cima da beleza de Paulo Vítor O jogo corria a defeição A escondalhos de Vasco Seabra E aos 67 minutos Foi mais uma vez Rafiq a brilhar O Franco Ergelin Sofreu falta dentro da área E o próprio fez o corte para a equipa da casa No final dos 90 minutos A vitória verde roubra estava consumada E os 3 pontos fizeram o maritmo subir Ao 9º lugar da tabela Mas a aconteceu Agradecer antes de mais ao nosso público Sentimos também o calor deles E sentimos que este entusiasmo E esta alegria que também me parece Que a equipa foi capaz de traduzir para o jogo Advém também da bancada Não posso deixar de referir Que aos 30 segundos estávamos a perder um 0 E a resposta dos nossos adeptos foi Apoiar-nos E nesse momento conta muito A serenidade com que a equipa enfrentou o jogo a seguir Por isso, feliz pela vitória Feliz pelos jogadores Porque têm trabalhado muito Para conseguirmos chegar aos jogos E sermos competitivos E portanto, só podemos É continuar no nosso caminho Sabermos que há um longo caminho para percorrer Um percurso difícil Mas que com esta capacidade de trabalho Sentimos que vamos na direção certa Não podemos olhar para as coisas E achar que o que fizemos Já foi suficiente Porque não foi Temos muitas coisas para melhorar E para crescer E portanto, temos que olhar para o próximo treino Com uma vontade muito grande De ser no limite Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto